MAPEI A DEDO MAPEI A DEDO Fica, me queira, queira MAPEI A DEDO Tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi o céu da sua boca Me reencontrei nas suas curvas Você é labirintua sem saída Me rende a tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá E nós até caí escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica Fica Faz o que quiser de mim contando Que não faz de tempo pra me amar Fica Me queira Me queira e queira ficar Fica Faz o que quiser de mim contando Que não faz de tempo pra me amar Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL